É brincar, pode se estressar, não vou discutir Fala que caminhar não, fala que caminhar não Hoje eu não sei paciência e não quero discussão Fala que caminhar não, fala que caminhar não Hoje eu não sei paciência e não quero discussão Fala que caminhar não, fala que caminhar não